É isso aí gente, estamos aqui no parquinho de Nova Cristaz e o Calhão do Romário tá brincando E eu como sempre tô filmando É o papai é o lead dos filminhos Onde é o SDD? Ali? É, TRS Lá na câmera mesmo Vamos pra outro brinquedo, o Kaleb Kalebzinho Deixa Kaleb tá subindo gente Kaleb subindo ali gente sozinho Kaleb tá quente, deixa eu descer aí Kaleb tá querendo cair agora gente É o meu avião O Mário tá no avião gente Pode descer? Pode Tá quente moça Agora eu vou nesse Não tá Tá quente Quente Então vem Então vem 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 Olha o Kalebinho subindo gente Olha o Kalebinho gente Quer nem cair agora Eu não vou segurar mais ele Vai Kaleb Tá bom, vou segurar Vai Solta Olha gente Kaleb sozinho agora Não caiu Não caiu Não caiu Não caiu gente Não, isso aí não Não, isso aí é eu Manda, grava aí aqui Manda, eu vou subir lá naquele agora Amanda, desceu gente Tá Kaleb vai subir mais eu gente Você fica sim Vai tá gravando Assim Pela escada Pai, sobe pela escada vermelha Ele tá subindo? Ele tá subindo? Agora é eu e o Kaleb, gente Vai não é perigoso Pega, vai Me grava agora Kaleb, é muito perigoso Deixa a Amanda ir agora Você vai no pequeno, Kaleb Naquele ali Vai lá, Amanda Kaleb vim Pai, me grava Tá gravando, menina Vai Kaleb E eu Olha, tá gravando E eu Você tá gravando também Viu gente Kaleb, gente Vem, mano Kaleb, Kaleb Kaleb, caiu, caiu Uhul Espera aí, Kaleb Não dá se não eu ficar aí Para aí, Kaleb Sobe agora não Bora ver a Amanda lá Sobe não Sobe não, Kaleb Pode? Pode, lá vem a Amanda, gente Pode Pode Lá vai eu Cinco metros, gente Vai cair, vai cair, vai cair Uhul Caiu Caiu A Amanda caiu, Kaleb Vai cair, vai cair, vai cair Uhul Aí, mano Ficou em pé Cuidado aí, Kaleb Norte subir aí Cuidado você quebra o braço Vai devagarzinho, rapaz Olha a Amanda Olha a Amanda, gente Caiu Uhul Olha o Kaleb, gente Olha o Kaleb Olha o Kaleb Uhul Olha lá, mano Graveu de novo Espera aí, Kaleb Kaleb, fica olhando o pai aqui Não sobe não Vem cá Pai, você não tem que cair Em pé Pois é Agora Fica aqui, Kaleb Fica olhando o pai Onde o pai vai cair Fica olhando ele Você fica olhando o papai Onde ele vai cair Pai, você não tem que cair Não, você lá Vai olhar lá Depois, por favor Você vai lá olhar o pai lá Pai, Tobi Tá aqui Tô Oi, gente Oi, gente Olha o pessoal de Anápolis Nasce mais de seta Tô lembrando Nos meus tempos de criança Que eu não tive lá no Do Piratins Dessa vez me machuquei, gente Se dei mal Bati a bunda no chão, gente Não, você é do pequeno Não, Amanda Aí é perigoso Eu tenho que te segurar Até eu machuquei agora Não, só aí Só aí Oi, gente, Kaleb Pessoal Caí agora Quase machuquei O papai Chucou, pai Machucou Papai ia pular no chão Pulei Papai ia pular no chão Pulei lá em cima Sai da frente, Belebs Oi, mãe Papai Oi, pessoal Oi Eu tô vindo aqui Esse pate tá muito quente Eu vou ir longe Senão vai pegar a pão Segura, segura Aí, Amanda caiu também, gente Não, Kaleb O seu é pequeno É Olha o Kaleb caindo, gente Minha vez Para a frente, Kaleb Olha a Amanda caindo, gente Tá bom Vamos no outro agora No outro, Kaleb O bumbum tá doendo Oi, gente Kaleb vem brincar com a Amanda Ai, Amanda A Amanda tem medo agora Ai, vamos parar A para não aguenta mais não Espera aí, Amanda Espera aí, gente Ai, desce, Amanda Tô muito machucado Levei uma queda, gente Tô todo dolorido agora